Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Nos mares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo o que eu preciso Pois o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza É só não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão E chorou por amor Se chorar for brega Brega eu sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho Da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô vivendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traz essa ideira Que o dia tá clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela E os sonhos meus Eu vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com uma solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô vivendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traz essa ideira Que o dia tá clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô vivendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traz essa ideira Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora E eu preciso ir embora Quem amou na vida Igual amei Quem sentiu na pele O que eu senti Quem amou alguém Que foi embora Largou tudo Jogou fora Vai saber o que eu sofri Porque virei o mundo A procurar Lágrimas caídas Por amor Veio um furacão E tempestade Junto veio a saudade Resultado Foi a dor Pra você agora Me pergunto De que vale a gente Ter alguém A viver assim Descontrolado Dividindo um Pra cada lado É melhor ser dono De ninguém Comigo foi assim É minha história Lidei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão Te amou ferido E agora Pra cantar comigo Meu amigo Léo Magalhães Deixa comigo Matrivo alto Retirei o mundo A procurar Lágrimas caídas Por amor Veio um furacão E tempestade Junto veio a saudade Resultado Foi a dor Pra você agora Te pergunto De que vale a gente Ter alguém A viver assim Descontrolado Dividindo um Pra cada lado É melhor ser dono De ninguém Comigo foi assim É minha história Te dei amor Não se importou Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão Tão de amor Fiquei perdido Eu já não sei mais um O que faço com o meu coração Eu não tenho mais o controle Da situação Todo caminho que eu sigo Me leva a você E quanto mais tempo Fugir Eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se fez razão Ficou pra trás Eu já não sigo Os meus distintos Medos de sofrer E se eu me entregar Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não adeus Se não adeus Tchau, tchau E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente, apaixonada E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração Apaixonada Corretado em dois Procura entre os outros Um e bem todos os amores Espero que esta paixão Nunca me deixe mal Se não adeus Tchau, tchau Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não adeus Tchau, tchau Meu coração Apaixonada Corretado em dois Procura entre os outros Um e bem todos os amores Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não adeus Tchau, tchau Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não adeus Tchau, tchau Se meu crime é te amar Pode me prender Vou roubar teu beijo Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar teu cheiro E me embriagar de paixão Se sequestrar teus olhos E o resgate é o seu coração Você é o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado ou gemado Ao teu lado é o que eu quero Você é o bandido do amor O julgamento é você O julgamento é você quem faz Dê a sentença Me prende Não salte Jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Não pode me prender Se meu crime é te amar Virei bandido Virei bandido Se o castigo é você Não pode me prender Vou roubar teu beijo Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar teu cheiro E me embriagar de paixão Se sequestrar teus olhos E o resgate é o seu coração Você é o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenado ou gemado Ao teu lado é o que eu quero Você é o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença Me prende Não salte Jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Não pode me prender Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Não pode me prender Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Não pode me prender Se meu crime é te amar Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é te amar Não pode me prender Que eu nem clico Que eu nem clico Que eu nem clico Pode me prender Vou roubar seu beijo Eu acreditei que o seu amor Fosse diferente Mas foi tudo igual Outro vendaval No meu continente Dos meus desenganos Foi mais um engano Do meu coração Outro amor bandido Outro amor bandido Esse é o meu castigo Toda solidão Se eu pudesse agora Esquecer você E ir lá atrás voltar Ao primeiro amor Que não dei valor E tanto me amou Porque é que a gente ama Quem não ama a gente O amor é sério O amor é sério Qualquer amor bandido Vem eu acredito E outra vez me entrega Coração palhaço Parece que gosta Mesmo é de perder Só se apaixona Por quem te abandona E te faz sofrer Porque é que a gente ama Quem não ama a gente O amor é sério Qualquer amor bandido Vem eu acredito E outra vez me entrega Coração palhaço Parece que gosta Mesmo é de perder Só se apaixona Por quem te abandona E te faz sofrer Eu acreditei Que o seu amor Fosse diferente Mas foi tudo igual Outro vendaval No meu continente Dos meus desenganos Foi mais um engano Do meu coração Outro amor bandido Esse é o meu castigo Toda solidão Se eu pudesse agora Esquecer você E ir lá atrás voltar Ao primeiro amor Que não dei valor E tanto me amou Porque é que a gente ama Quem não ama a gente O amor é sério O amor é sério Qualquer amor bandido Vem eu acredito E outra vez me entrego Coração palhaço Coração palhaço Parece que gosta Mesmo é de perder Só se apaixona Por quem te abandona E te faz sofrer Por que é que a gente ama Quem não ama a gente O amor é sério O amor é sério Porque é amor bandido Vem eu acredito E outra vez me entrego Coração palhaço Parece que gosta Mesmo é de perder Só se apaixona Por quem te abandona E te faz sofrer Só se apaixona Por quem te abandona E te faz sofrer Parou, passou Se foi sua paixão Você tirou, suou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu Se foi Viajou pra não voltar Levou de mim O amor Você sabe Na boa Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou Parou Passou Se foi Sua paixão Você tirou Suou Feriu meu coração Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Morreu Se foi Viajou pra não voltar Levou de mim O amor Você sabe Na boa Você já sabe Que um dia Você que riu de mim Pode chorar amargamente Pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão Pintou saudade Tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana Gostoso mulherão Rasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Gostoso mulherão, pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Estou apaixonado por esta mulher Ela tá roubando o meu coração Mas ela não sabe do que eu sou capaz Eu faço qualquer coisa por esta paixão Liguei no celular, ela não atendeu Enchei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando, é o amor de Deus Se não me responder, ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, eu posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Não tô nem aí se o guarda me prender Eu tô apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campana na porta do prédio Vou passar a noite e vem no seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer Jesus por esta paixão Eu faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança, me faz um favor Interfona pra ela, conta pra ela Como é que eu tô Estou apaixonado por esta mulher Ela tá roubando o meu coração Mas ela não sabe do que eu sou capaz Eu faço qualquer coisa por esta paixão Liguei no celular, ela não atendeu Enchei uma mensagem na caixa postal Eu tô implorando, é o amor de Deus Se não me responder, ela vai me ver mal Vou fazer greve de fome, eu posso até morrer Eu não vou dormir enquanto eu não te amar Não tô nem aí se o guarda me prender Eu tô apaixonado e o preço eu vou pagar Vou fazer campana na porta do prédio Vou passar a noite e vem no seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer Jesus por esta paixão Eu faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança, me faz um favor Interfona pra ela, me conta pra ela E me conta pra ela Como é que eu tô Vou fazer campana na porta do prédio Vou passar a noite e vem no seu portão Eu não vou comer, eu não vou beber Vou fazer Jesus por esta paixão Eu faço qualquer coisa pelo seu amor Oh, seu segurança, me faz um favor Interfona pra ela, me conta pra ela Como é que eu tô Interfona pra ela, me conta pra ela Como é que eu tô Eu faço qualquer coisa pelas no seu portão Então, eu acho um favor Interfona né? Eu acho um favor Interfona pra ela, me conta pra ela Eu acho um favor Interfona pra ela Pra que correr perigo, o que não viver comigo, pra que levar a fã, de dormir com quem não ama, respeito seus defeitos, sei que ninguém é perfeito, entendo como é, mas pra ser minha mulher, vai ter que mudar. Saí desta vida, te quero por inteiro, não te quero dividir, a vida lá fora, só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou, ao meu lado tudo vai ser diferente. Pra viver o sonho que sonhei pra gente, a paixão que eu tô sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Pra que correr perigo, o que não viver comigo, pra que levar a fã, de dormir com quem não ama, respeito seus defeitos, sei que ninguém é perfeito, entendo como é, mas pra ser minha mulher, vai ter que mudar. Saí desta vida, te quero por inteiro, não te quero dividir, a vida lá fora, só te machucou. Fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou, vai ter que mudar. Saí desta vida, saí desta vida, saí desta vida, saí desta vida, te quero por inteiro, não te quero dividir, a vida lá fora, só te machucou. Fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou, ao meu lado tudo vai ser diferente, pra viver o sonho que sonhei pra gente. A paixão que eu tô sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Te esquecer era o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia, você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências, desta paixão. E agora escute bem, vou lhe dizer, já não te quero mais, já não te quero mais, esse papo de agora no mar, comigo não rola mais. Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor, que saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor. Te esquecer era o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia, você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências, desta paixão. E agora escute bem, vou lhe dizer, já não te quero mais, já não te quero mais, esse papo de agora no mar, comigo não rola mais. Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor, que saiba me amar, saiba me dar valor. Agora você dançou, vou procurar um novo amor, não vou mais chorar. Agora você dançou, não vou mais chorar. Como é que pode me fazer sofrer tanto assim? Tanto tempo junto, agora chegou ao fim, você nem se lembra dos momentos de amor, das brincadeiras e loucuras, hoje só resta uma dor. Agora são amigas e batalação, vivendo seu momento pura curtição, já cansei de tudo isso, não vou mais chorar, vou procurar alguém que me queira amar. Devolva a chave do meu coração, chega de mentira, chega de ilusão, não sou seu brinquedo, nem castelo de areia, sou uma diversão. Devolva a chave do meu coração, vou abrir a porta pra outra paixão, vou virar a mesa e ganhar esse jogo. Não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão. Como é que pode me fazer sofrer tanto assim? Tanto tempo junto, agora chegou ao fim, você nem se lembra dos momentos de amor, das brincadeiras e loucuras. Hoje só resta uma dor, agora são amigas e batalação, vivendo seu momento pura curtição, já cansei de tudo isso, não vou mais chorar, vou procurar alguém que me queira amar. Devolva a chave do meu coração, chega de mentira, chega de ilusão, não sou seu brinquedo, nem castelo de areia, sou uma diversão. Devolva a chave do meu coração, vou abrir a porta pra outra paixão, vou virar a mesa e ganhar esse jogo. Não tem perdão, não tem perdão. Não tem perdão. Me diz o que você quer. Me diz o que eu te faça, que eu te faça, que eu te faça, amor. Me diz o que você quer, que eu te diga, que eu te digo sim. Me diz o que você quer, que eu te dê, que eu te dou meu bem. Tudo de mim. Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder, se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim, e quer saber que eu vou te amar. Assim, eu sei quem vai cuidar de mim. Eu cuido de você, enfim, amor não vai faltar. Assim, eu cuido de você, enfim, amor não vai faltar. Me diz o que você quer, que eu te faça, que eu te faça, amor. Me diz o que você quer, que eu te diga, que eu te digo sim. Me diz o que você quer, que eu te dê, que eu te dou meu bem. Tudo de mim. Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz. Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder, se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim, e quer saber, eu não vou parar. Eu vou mimar você até quando eu puder, se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar. Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim. Se existe outro jeito, eu prefiro assim, e quer saber, eu vou te amar. Ah sim, você quem vai cuidar de mim. Eu cuido de você, enfim, amor não vai faltar. Ah sim, eu cuido de você, enfim, amor não vai faltar. Rodrigo Alves Foi a nossa última briga, depois do tchau e da despedida, eu não te quero mais. Eu tentei, fiz o que pude, e por mais que você pude, eu não te quero mais. Te dei de tudo, você não deu valor, te dei o mundo, foi sincero o meu amor. Você não vale nada, eu tô perdendo o meu tempo. Comigo você só brigou, isso pra mim não é amor, pra mim tá sendo um sofrimento. Você não tá com nada, pode sair da minha vida. Vou procurar um outro amor, alguém que queira dar valor. Foi a nossa última briga, depois do tchau e da despedida, eu não te quero mais. Eu tentei, fiz o que pude, e por mais que você pude, eu não te quero mais. Te dei de tudo, você não deu valor, te dei o mundo, foi sincero o meu amor. Você não vale nada, eu tô perdendo o meu tempo. Comigo você só brigou, isso pra mim não é amor, pra mim tá sendo um sofrimento. Você não tá com nada, pode sair da minha vida. Vou procurar um outro amor, alguém que queira dar valor. Essa é a nossa despedida. Essa é a nossa despedida. Você não vale nada, eu tô perdendo o meu tempo. Comigo você só brigou, isso pra mim não é amor, pra mim tá sendo um sofrimento. Você não tá com nada, pode sair da minha vida. Vou procurar um outro amor, alguém que queira dar valor. Essa é a nossa despedida. Essa é a nossa despedida. Vou procurar um outro amor, alguém que queira dar valor. Essa é a nossa despedida. Amar é bom demais, tem fato de emoção. Deixa a gente feliz, faz bem pro coração. Amor não tem idade, nem hora em nenhum lugar. Não escolhe a pessoa, chega sem avisar. É mais que carinho, é mais que desejo. É um doce mais doce na prova do beijo. O beabado amor, é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabado amor, começar no olhar. Depois do beijo é só amar, amar. O beabado amor, é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabado amor, começa no olhar. O beabado amor, começa no olhar. Depois do beijo é só amar, amar. Amar é bom demais, tem fato de emoção. Deixa a gente feliz, faz bem pro coração. Amor não tem idade, nem hora em nenhum lugar. Não escolhe a pessoa, chega sem avisar. É mais que carinho, é mais que desejo. É um doce mais doce na prova do beijo. O beabado amor, é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabado amor, começa no olhar. Depois do beijo é só amar, amar. O beabado amor, é fácil decorar. A primeira lição é beijar, beijar. O beabado amor, começa no olhar. Depois do beijo é só amar, amar. Amar. É só amar. 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 Uma frieza com quem me atendeu Perguntando quem era eu Completamente desligada Estava numa moça enfim Nem se lembra mais de mim Te liguei na hora errada Desliguei o telefone Sem dizer qual o meu nome Ela estava em outro mundo Ouvi que alguém perguntou Enfim meu bem que te ligou Ela não sempre ficou mudo Coração Esquece ela Você já era Já era Coração Esquece ela Nem outro com ela Música Desliguei o telefone Sem dizer qual o meu nome Ela estava em outro mundo Música Coração Esquece ela Nem outro com ela Música Música Coração Esquece ela Você já era Música Coração Esquece ela Tem outro com ela Tem outro com ela Música 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 Que eu tenho dinheiro pra pagar Garçom, se por acaso eu caí no chão A companheira é minha solidão Homem perdido também em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música tá tocando e eu ia acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar, eu vou amanhecer Na mesa desse bar Aô, paixão De amanhecer eu passei a noite inteira na rua Um louco de saudade sua Que dá mais negra solidão Garçom, não me pergunte por que eu tô chorando Esta dor que está me matando É a dor de uma paixão Garçom, aquela música e cerveja na mesa Não se preocupe com a despesa Que eu tenho dinheiro pra pagar Garçom, se por acaso eu caí no chão A companheira é minha solidão Homem perdido também em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música tá tocando e eu ia acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar, eu vou amanhecer Na mesa desse bar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música tá tocando e eu ia acabando De tanto te amar Por isso eu vou chorar Por isso eu vou chorar Se ela não voltar, eu vou amanhecer Na mesa desse bar Menina, já tô meio chapado Tô desorientado Mas tô com uma certeza Que eu quero pegar você Só tô meio sem jeito Não sei dançar direito Eu tô meio travado Sem saber o que vai ser Será que ela quer fazer? Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer O que o papai fez com a mamãe Será que ela quer? Fazer, 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 fazer Fazer, fazer Vou perguntar pra ver E aí, e aí, e aí Você quer? Aham, fazer Aham, 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 aham Ela me respondeu Você quer? Aham, aham, aham E aí, você quer mulher? Ela me respondeu Aham, aham Menina, já tô meio chapado Tô desorientado Mas tô com uma certeza Que eu quero pegar você Só tô meio sem jeito Não sei dançar direito Eu tô meio travado Sem saber o que vai ser Será que ela quer fazer? Fazer, 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 fazer O que o papai fez com a mamãe Será que ela quer? Fazer, 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 fazer Fazer, fazer Vou perguntar pra ver E aí, e aí, e aí Você quer? Aham, fazer Aham, aham, aham Ela me respondeu Você quer? Aham, aham, aham E aí, você quer mulher? Ela me respondeu Você quer? Aham, fazer Aham, aham, aham Ela me respondeu Você quer? Aham, aham, aham E aí, você quer mulher? Ela me respondeu Aham, aham Você quer? Aham, fazer Aham, aham, aham Ela me respondeu Você quer? Aham, aham, aham E aí, você quer mulher? Ela me respondeu, cê quer, aham, fazer, aham, 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 aham Ela me respondeu, cê quer, aham, aham, aham E aí cê quer mulher, ela me respondeu, aham